E dizer Senhor estou sofrendo tanto Foram tantas noites mal dormidas, ai eu sei No silêncio quantas vezes eu chorei Orando Hoje, Deus querido, eu vou abrir meu coração E em meio às lutas vou cantando glória E no fundo dos meus olhos então tu terás Libertada minha alma, canta em paz Agora Quantas vezes eu pensei em te deixar Não me negaste o teu carinho Me acolheste em teus braços em nenhum momento Tu me deixou sozinho Sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido, vivo pra você Eu sei que às vezes não procedo bem, mas Senhor eu te amo As lutas podem me fazer parar Tentam de toda forma me deter Mas não desisto porque estás comigo Sei que vou vencer Quantas vezes eu pensei em te deixar Quantas vezes eu pensei em te deixar Não me negaste o teu carinho Me acolheste em teus braços em nenhum momento Tu me deixou sozinho Sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido, vivo pra você Eu sei que às vezes eu pensei em te deixar Eu sei que às vezes não procedo bem Meu amigo, sei que vou vencer Eu sei que às vezes eu pensei em te deixar Eu sei que às vezes eu pensei em te deixar